Olá, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui no Instituto Ricardo Brenan, gente. Esse lugar é simplesmente maravilhoso. Na verdade, é um castelo que pertencei da família dos Brenans aqui em Recife, uma das famílias mais ricas daqui da região. E aqui, gente, é um castelo onde tem várias armas medievais, armas, utensílios, objetos, tudo da época medieval. Vou tentar mostrar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês. E eu estou entrando agora na primeira parte do castelo, onde fica a Pinacoteca. E aqui vocês veem algumas esculturas, obras de arte, também como pinturas. A Pinacoteca E aí, o que você está achando do passeio hoje? Estou achando maravilhoso. Eu adoro o museu. Estou achando mágico. Gente, é que realmente é muito bonito. Muito, 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 muito... Maravilhoso. 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 Gente, olha que bundinha mais fofa A bundinha de neném Podia estar na minha cama, não vou mentir E agora nós vamos entrar Na segunda parte do castelo Eu e meu amigo que está aqui atrás de mim Em algum lugar E aqui gente, tem muito mais quadros E muitas, muitas esculturas também Cada uma mais linda do que a outra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, essas estátuas São muito reais Elas tem um semblante Um detalhe Que realmente parece ser muito real Muito legal esse lugar A CIDADE NO BRASIL As obras, gente, as esculturas, as pinturas que vocês estão vendo aqui Elas são de diversas partes do mundo E não é à toa Que aqui foi considerado por 5 anos consecutivos O melhor museu da América Latina Los outros O melhor museu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou mostrar um pouco para vocês da terceira parte aqui do Instituto Ricardo Brenan. Seria mais ou menos um terceiro castelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto